Fala povo, bom, estou aqui na BSB T-Bikes e vim fazer um unboxing para vocês, o negócio chegou aqui, que é para instalar na minha bicicleta e eu já estou atrasado com esse unboxing, estou de garganta essa semana aí, mas vamos lá, estou devendo um monte de conteúdo do Brasil Rádio, a gente fala, vinheta e vamos lá para o unboxing. Bom, então o pessoal da SRAM, agradecendo aí, mais uma vez, Catalana, eles já mandaram algumas coisas, mandaram o 5.0 da René Red, o Karu, que eu já fiz o review aqui para vocês, mandaram o pedal da Time, que eu usei lá no Brasil Rádio e foi realmente fantástico, eu vou fazer dois vídeos, que é o que eu gostei de usar no Brasil Rádio e o que eu não gostei de usar no Brasil Rádio. Então, falar das coisas que funcionaram muito bem e das coisas que não funcionaram tão bem. Então, e aí eles mandaram mais isso daqui e eu vou abrir, eu tenho suspeita do que seja, mas eu quero confirmar 100% do que é, eu sei parte do que é, mas eu não sei se veio tudo, né? Então, vamos lá, entender, né? Agora, estou来了, senhor. Então, é isso aí, isso aí, tem um consertamento, scanned até o socialismo, por lá, vai usar o aplicativo right mouse, começou a de mostrar o que é, e aí, eu vou pagar seu canal, sai, 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 sai todo, sai, 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 sai toda, sai, 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 sai. E aí? O que que tá aparecendo? Oi, oi. Ah, rapaz. Agora que eu entendi. Eu acho. Ó, caiu. Olha só que doido. Eu não sabia que era assim, não, hein? Gente. Gente. O trem é melhor do que eu tava imaginando? Olha aqui, velho. Veio com tudo. Veio com medidor de potência. Veio com trem tudo. Olha só. Ó, a coroa. Do XX. Será que serve o XXSL? Naquele trem. Não pede vela. Sendo porque aqui é o... Muda aranha, né? Muda aranha. Olha só, rapaz. Então, já veio a coroa. Olha o Vantourinho ajudando aí. Com a aranha do medidor de potência do Axis. Esse aqui é o kit completo, completo, completo. Não sei se tem mais alguma coisa aqui, Vantourinho embaixo. O cartucho da suspensão dianteira, né? Olha, já veio um feixe-maria. Catalan, do céu. O cartucho, né? Com o controle... Com a inteligência artificial, né? Que faz o controle da suspensão aqui. Então, isso aqui vem aqui em cima. Então, você substitui o cartucho... Essa parte aqui do cartucho, né? Que é a parte hidráulica. Vai ser substituída por essa peça aqui. Aqui, a parte da suspensão trazer. Então, vai substituir ali. E... Aí tem aqui... Enfim, aqui deve ser a parte mais mecântica. Lubrificação. Os pinos. E as... O carregador, né? Para as baterias. Cara, que sensacional. E aí, veio também os braços do pé de vela. Já... Próprio pro... Cara, que fantástico, velho. Você tá doido, velho. Estão os parafusos caindo aqui pra todo lado. Vamos deixar aqui pra... E aqui, a coroa. Essa coroa é quantos dentes será, hein? 34 dentes. Cara, que sensacional. Você tá doido? Bom, povo. Então, o negócio me... Me surpreendeu, que eu sa... Assim, o tio fala do Catalan, ele falou que ele ia mandar o Fire Attack, então eu imaginei que fosse isso, né? Não tinha certeza ainda. Mas eu não sabia que viria o brinquedo todo, né? Então, pelo que eu tô entendendo aqui, isso daqui é um kit de upgrade, por exemplo. Esse aqui é específico pra Super Caliber, né? Por conta dessa suspensão aqui, que é uma suspensão específica da Super Caliber, pra você trocar aqui, mas imagino que tenha isso pra outras bicicletas. Então, isso aqui é um kit de upgrade completo. Por quê? Esse sistema Fire Attack, ele é um sistema de inteligência artificial que ele utiliza de várias informações pra que ele trabalhe da forma mais eficiente, né? Então, quais são essas informações? São quatro componentes, né? Que é o câmbio traseiro, o câmbio traseiro Access, que ele vai alimentar esse sistema. Você tem o medidor de potência, que eles mandaram o medidor de potência já com os braços do pé de vela, já do XXSL, do XXSL, que é o mais top do mundo. E isso aqui eu não sabia que vinha, eu achei que vinha só a suspensão, então isso aqui é uma parada cabulosa. Então, ele vai usar a informação do grupo traseiro, do pé de vela, né? Da força que você tá fazendo, etc. E das duas suspensões. Então, esse daqui é a chapeleta que vai no cartucho da suspensão. Então, esse aqui é o cartucho da suspensão, o sistema hidráulico da suspensão. Isso aqui vai aqui em cima e vai comandando a regulagem da suspensão. Então, a suspensão dianteira e traseira, ele tem lá os sensores de acelerômetro, ele vai pegando a informação do medidor de potência, se tá fazendo força, se não. Questão de trepidação da roda traseira também e força sendo exercida, tudo isso. E esse sistema, através de uma inteligência artificial, ele regula a suspensão de acordo com o que está acontecendo. Inclusive, eu fiz um vídeo mais detalhado sobre essa tecnologia, explicando um pouco mais detalhadamente. Eu tava com a informação mais fresca na cabeça também no dia, então vocês podem ir lá e dar uma olhada. Mas, resumidamente, ele pega todas essas informações e vai deixando a sua bicicleta com a regulagem perfeita, em questão de milésimos de segunda, ele vai mudando essa regulagem e botando ela da forma mais, digamos assim, eficiente pra aquele momento. Tanto que, acho que foi, no vídeo até falo, que o Nino, acho que a bike dele mudou de regulagem de suspensão, tipo assim, mil e tantas vezes durante uma prova de uma hora e meia. Então, a quantidade de mudança é realmente muito grande. E o interessante também é que esse sistema, ele é tão inteligente que ele vai alimentando também, ele vai se alimentando da sua performance. Tipo assim, do quanto que você tá treinado, do quanto que você tá performando, se você tá participando, se você tá em um momento do ano, se você tá participando de provas ou treinos mais intensos, se você tá em um treinamento de base, tudo isso ele vai entendendo através do medidor de potência e tudo isso, e regulando a suspensão de acordo com isso, se ele vai te dar mais conforto, se ele vai te dar mais performance, então é realmente um sistema muito incrível. Aqui vocês têm a parte de cima, né, você tem a parte aberta, pedal e lock, e aí você tem a parte automática, no qual ele ficaria 100% automático, mas você pode também fazer, se você quiser deixar ele ou travado ou aberto, você consegue através desse mais, desse menos aqui, ajustar isso. Então, cara, realmente fantástico, presentaço. É realmente incrível, assim, ter essa ferramenta pra bike. Incrível, incrível, incrível. Então, valeu, Catalano, brigadasso, cara, não tem nem o que falar. Então, vou deixar aqui a bicicleta essa semana montando, essa semana eu vou fazer treino de ciclismo de estrada lá em Voritias mesmo, e semana que vem a gente testa essa paradinha. Muito legal. Valeu, turma. Então, like no vídeo, se inscreva no canal, e a gente fala mais depois. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho